Vamos falar então também de sonhos, já falámos há pouco, como é que é seguir esses sonhos? Como é que foi para a Filipe seguir o sonho do judo? No meio de tantas adversidades, no meio de tanta dor, tanto sofrimento, se calhar aquelas as vozes externas que nos dizem, mas porquê que você ande neste lugar e porquê que tu queres mais? Se calhar é que se houve alguns comentários destes. Eu lembro que não fui medalhada nem nada, mas mesmo quando me desviuei a série, mas porquê que tu queres voltar a fazer desportes? Não fizeste associa. Portanto, ouvindo uma série de coisas à nossa volta, como é que se percebe verdadeiramente um sonho? Só com muita paixão. Nós descobrimos que gostamos de fazer muito uma coisa, nos apaixonámos por aquilo e que não há forma, não nos vemos na nossa vida a fazermos outra coisa senão aquilo, daquela maneira, com aquela entrega, com aquela dicação e eu acho que foi um bocadinho assim, eu acho que desde muito nova, apaixonei-me pelo judo, sei lá, desde muito nova, porque eu fazia coisas que nem tinha a ver com a ciência. Eu portava ao meu pai, o que é que eu posso fazer para ser mais forte? E o meu pai dizia, faz uns croços. Eu também, os croços, eu disse o que é que eram os croços. Eu também, eram os croços. Eu vivia numa quinta e ia correr. Primeiro corria só um bocado, depois parava, não tinha ninguém que me ajudasse. Depois corria mais uns metros. E eu mesmo assim, mesmo a correr. E sabendo que eu ia fazer um quarteirão, eu parava várias vezes ao princípio. Eu, sim, queria, com dozenos, determinava-lhe, agora tenho que correr daqui e tenho que fazer aquela subida. Eu começava logo com uma subida muito grande. E quando conseguia fazer essa subida, dizia, ok, agora à manhã tenho que fazer a subida mais isto. E sim, queria, de uma forma muito inconsciente, hoje em dia nós já sabemos o que é que queria dizer. Mas, eu queria alcançar o melhor de mim mesma, dar o meu melhor, o que é que era preciso fazer. Portanto, tanto que eu, desde o final do que ia treinar à Federação, e que treinava até muito mais do que aquilo que os meus treinadores na altura diziam para fazer. Eu sempre treinei muito. E quando eu via treinos marcados, bastava de uns tênis, tinha dois ou três materiais que fazia de apoio do Ju, e fazia milhares e milhares de repetições sozinha. Nunca precisava ir de ninguém para ir correr, ou para Ju, precisava, não é? Precisava sempre de uma pessoa. Mas eu sabia o que é que eu tinha que fazer. E, portanto, acho que essa é uma grande diferença destas gerações que... Ah, eu vou o quê? Eu só vou se tu fores. Eu vou. Se tu quiseres ir, pensa... É uma autodeterminação interior, movida por uma paixão, será assim? E eu acho que isso depois, os sonhos, que às vezes nós achamos que são inalcançados por muito distantes, não é? Por exemplo, com 15 anos eu achava que o sonho de ir a um Jogos Olímpicos era muito distante. Eu fui com 18, portanto, o clube mudou entre os 15 e os 18 anos, que fez com que, portanto, é perseguir objetivos, é perseguir o tal sonho, e deixar que, primeiro, achar que os Jogos Olímpicos era assim uma cor... E é, e é, e é. Mas quando eu consegui lá chegar, eu saborei tanto os primeiros jogos. Foi uma coisa giríssima com a seleção que nós fomos, com tudo o que eu convivi, sem conhecer os outros atletas portugueses, porque hoje em dia as coisas estão muito diferentes. Hoje em dia existem formações, workshops, uma série de preparação para os atletas, para os Jogos Olímpicos, mesmo jovens que vão estar a perceber todos os Jogos Olímpicos, e assim deve ser. Mas, sei lá, há 30 anos atrás era o que havia, era o que havia, não é? E, portanto, nós íamos por aquilo que sabíamos, que ouvíamos, que alguém nos contava. E, portanto, era uma experiência que não se sabia bem para o que era. Portanto, tínhamos que estar de mãos abertas para colher tudo aquilo que fosse possível dessa experiência. E acho que um bocadinho que foi isso, assim mesmo, alguns momentos muito históricos da minha vida foi isso. É estar de mãos abertas e colher tudo aquilo que fosse possível. E receber, que é muito importante, usufruir, mas também normalmente, quer dizer, há pessoas que perseguem o sonho, durante muita vida, ou de carreira, até profissionais de transferência para a vida, sem ser desportiva, não é? Mas depois chega-se lá e se saboreia verdadeiramente. Não, sim, saborear, e acima de tudo, tudo aquilo que nós vivemos, vai-nos transformando também enquanto pessoas. Vamos fazendo aqui, interiormente, um aumento de qualquer coisa, um aporte de qualquer coisa, de todas as vivências que experienciámos, sei lá, às vezes até tenho dificuldade de contar muitas histórias, porque eu tenho tantas histórias. Às vezes é preciso dizer, ah, mas no contexto tenho, tenho muitas histórias, mas são tantas as histórias, e tenho as tão guardadas, que assim, num momento, numa reunião, consigo contar histórias que são muito engraçadas e únicas. Mas, quer dizer, não sou do tipo de pessoa que passo da vida a contar histórias, experiências, vivências que tive, mas tenho muita coisa para contar e passei por muita coisa, coisas giríssimas, coisas também bem sagradáveis, coisas difíceis, mas tudo que me definiram e me definem como pessoa. E esta forma de estar na vida vai permitir sempre que todas as experiências que eu continuo a ter me vão ajudando a ser um ser sempre mais evoluído, com aquilo que eu pretendo ser, não só do que eu fiz para trás, mas do que ainda posso fazer para a frente. Eu costumo dizer que somos uns seres humanos em constante evolução e aprendizagem. Buscar este recurso de vida é sempre uma evolução. É, e as circunstâncias mudam-nos. As circunstâncias mudam-nos e, portanto, nós vamos mudar. Graças a Deus vamos tendo várias circunstâncias na nossa vida que nos vão ajudando a mudar e a melhorar o nosso eu. Quando estamos abertos a isso, como eu falei uma vez há pouco, porque também aberta para receber o que vinha, a vida é mesmo isso, é quando nós estamos também abertos a receber o bom e o menos bom, mas que faça algo diferente a nós, ou seja, quando incorporamos isso dentro para transformar o nosso ser como um ser humano ainda legal. É mesmo isso. A CIDADE NO BRASIL